Prazer, sou Renata. Eu passei muito tempo pensando no que falar sobre mim e como me apresentar. Mas cheguei à conclusão de que não importa o que eu diga, vocês não poderão me ver exatamente como sou. Afinal, me conhecer através de um texto é como olhar a foto de um céu estrelado. Você só poderá ver um pequeno pedaço de uma grande imensidão. E assim são as pessoas. Infinitas como o universo e únicas como cada estrela. Se tratando do céu ou de alguém, é sempre melhor olharmos com os nossos próprios olhos. Mas então, o que devo falar sobre mim? Na minha visão, um dos melhores jeitos de conhecer uma pessoa é saber no que ela acredita. Então, vamos lá. Eu acredito em todo tipo de amor. E na igualdade. Em todo tipo de cor e forma. E acho que vale a pena acreditar em qualquer coisa que faça nossos corações baterem mais forte. Acredito também que todas as pessoas são especiais. E pra podermos ver isso, basta apenas conhecê-las de verdade. E por que, em meio a tantos lugares, vim parar aqui no YouTube? Talvez seja, porque aqui é um lugar para criadores. E foi há cerca de um ano que percebi que criar é de fato minha paixão. Criar músicas, histórias, coreografias, poesias, roteiros, vídeos. Desde que me lembro por gente, fazer arte é o que sempre fez meus olhos brilharem mais intensamente. Talvez seja porque através da arte, podemos expressar os nossos sentimentos das formas mais sinceras. Aqui, poderei compartilhar com vocês um pouco do que faço. E com isso, poderei me conectar com pessoas de todos os lugares que jamais imaginei conhecer. E que também partilham dessa paixão pela arte. E isso é incrível. Agora que já sabem um pouco sobre mim, é a vez de vocês. No que vocês acreditam?